Olha, nós temos uma discussão a fazer de ampliação dos aeroportos do estado do Ceará. O de Moral da Nova está no nosso planejamento. Temos discussões a fazer e temos ainda um passo a dar na discussão com o nosso Ministério de Portos e Aeroportos, mas estamos animados que possamos realizar essa iniciativa que fizemos ainda com o governo de Compeiro Camilo. Obrigado.